Tchipapapá, 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 tchipapapá Tchupapapá, tchipapapá Tchapapapá, tchipapapá Tchiche de fogo na pepeca Tchacha, tchacha de fogo na pepeca Tchacha Tthe fogo na pepeca Ô mule do caralho Taca fogo, taca o fogo, taca o fogo Taca o fogo na buceira Ô mulher do caralho, tá com fogo na buceta Aê, naquele pique De favelão não tem jeito né, quando tu escutar Caralho, esse é o ritmo dos fuxos Eita, olha como é que ela vem aqui pra favela Eita, olha como é que ela vem pra favela De shortinho, coladinho, marcando a tchecheca Eita novinha, tá cheio de fogo na pepeca Eita novinha, tá cheio de fogo na pepeca Tá cheio de fogo na pepeca Eita novinha, tá cheio de fogo na pepeca Eita novinha, tá cheio de fogo na pepeca Ô mulher do caralho, tá com fogo na buceta Ô mulher do caralho, tá com fogo na buceta Ô mulher do caralho, tá com fogo na buceta Ô mulher do caralho, tá com fogo na buceta Ô mulher do caralho, tá com fogo na buceta Obrigado.